A coligação pela mudança está hoje de visita à Freguesia de Câmara de Lobos, maiormente aqui nas acessibilidades, no nó daqui da Pondos Fradas e aqui da Lourencinha. Portanto, passados 4 anos, o Governo Regional se comprometeu que em 2011 o acesso às zonas altas do Estreito, maiormente a Estreito e Gerardo da Serra, estariam concluídos em 2011. Fruto de um PAEF que foi assinado pelo Dr. Alberto João Jardim e o Dr. Aventura Garcês, esse PAEF constrangiu e de que maneira o investimento a realizar no nosso concelho. Portanto, estamos a falar num primeiro acesso até ao Estreito, que estava voltado na ordem dos 61 milhões. Passado estes 4 anos, nada existe, até muito pelo contrário, se não existe, é pouca estrutura para que a acessibilidade pudesse lá em cima chegar à zona alta. Passados estes 4 anos, toda a população tem sentido no seu dia-a-dia constrangimentos no que concerna a sua mobilidade e a sua acessibilidade. Neste caso particular, há algum tempo, vem-me chamando, quer em Câmara Municipal e quer em Assembleia Municipal, os constrangimentos que a população vai nos transmitindo. E o que acontece, porém, é que nós efetuamos abaixo de assinados pelas duas situações. Portanto, o nó de acesso à Pontos Fratos estava bloqueado, com a construção da via rápida para o Estreito, e entretanto o nó de acesso aqui à Lourencinha também estava bloqueado. Portanto, 4 anos, o Governo Regional não olhou para a população de Câmara de Lubos, 4 anos envolvidos à Câmara Municipal, não olhou para a população de Câmara de Lubos. Até mais, o Presidente de Câmara fez referência que as acessibilidades foi o constrangimento propriamente da estrutura edificar para o Estreito, mas o que acontece, porém, é que o mesmo disse explicitamente que não havia problemas da população, que a população realmente até compreendia e que estava muito bem resolvido. é que, 4 anos depois, toda a população sentisse pugnada no sentido de ter o acesso mais próximo das suas mordeias, dos seus acessos às suas casas. Portanto, fora isto, há um problema maior que tem a ver com a contradição entre os nossos decisores públicos e também do Governo Regional, que o desespero eleitoral é fruto desta situação toda. E, para mais, nós estamos aqui muito preocupados com esta correria eleitoralista, no sentido de dotar dos acessos que não vão garantir, em princípio, a segurança necessária dos automobilistas. Portanto, não estamos contra a obra, estamos contra a forma que ela é feita, porque em 4 anos tínhamos tempo e de que maneira para resolver estes impasses. E, portanto, não estamos aqui a tentar bloquear qualquer acessibilidade, estamos aqui a chamar a atenção que um dos acessos tem, sobremaneiras, dificuldades na sua segurança. Uma outra situação, porém, que gostaríamos de chamar a atenção, tem a ver com a translocada governação municipal. Isto é, há mais de 4 anos, isto é, criando mais um paralelo, há mais de 20 anos houve um compromisso do Presidente da Câmara no sentido de pavimentar ou repavimentar o caminho que liga a Rua Padre Pita Ferreira. E, portanto, estamos aqui em vésperas de eleições, é verdade. E o que a Câmara está a fazer é a demagogia e o populismo por completo. Porque, em mais de 20 anos, esta população sentiu no seu dia-a-dia, sentiu nas suas viaturas o desgaste que foi fruto de uma estrada totalmente, totalmente destruída. E, portanto, como estamos em época de eleições, até parece que o Presidente da Câmara, e nomeadamente o Governo Regional, lembrou-se que era preciso fazer obra no nosso Conselho. Portanto, é uma vergonha o que a Câmara Municipal está a fazer, aproveitar-se isso, sobremaneira, da época eleitoral, no sentido de dotar a repavimentação das estradas. Desde já agradeço que tenha-se verificado, mas não é a forma de estar no poder local, nomeadamente na Câmara Municipal. Relativamente a esta situação, estamos aqui frontalmente em desacordo, porque a Câmara Municipal deve, em primeira instância, lutar no seu dia-a-dia pelas populações. O que se passou foi, mais de 4 anos, complicar a vida das pessoas. E isso não concordamos. Estamos aqui em desespero completo, desespero completo do PSD, nomeadamente da candidatura do Pedro Coelho, que não levantou uma palha, não levantou uma única palavra em qualquer órgão, no sentido de resolver o problema de todos os camarubensos. da Câmara Municipal.